Fala aí galera, beleza? Voltamos aqui com mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Arc 5 Tag Force Special Edition no canal. Galera, e hoje nós vamos fazer o último evento de coração do Joey, né? Acabar a campanha com o Joey. Maravilha, então vamos lá. Bom galera, então, esse vídeo aqui eu tinha tentado gravar ontem, só que... É... só que eu perdi pro Merrick. O Merrick tá muito cacetudo aqui, véi. Eu vou ter que dar uma sorte pra ganhar dele, hein? O deck do Merrick tá muito apelão, véi. E o cara, o Merrick, não contente com o deck dele, tá muito apelão. O cara ainda puxa o Jaime, cara. Pô... Vamos ver se eu ganho dessa vez, né? Perdi uma vez já. Caraca, mano, é muito chato. Pior de tudo, eu não vou postar o episódio que eu perdi, né? Eu tenho que postar o que eu ganhei. Eu só tô avisando que eu perdi só pra vocês ficarem cientes, né? Tamanho da majeba do... desse desgraçado aí, que conseguiu derrotar meu deck de dragão negro. Caraca, muito filha da mãe, cara. Então vamos lá. Ó, beleza. Começou bem. Perdi. O cara começa primeiro. Maravilha. Então ele vai jogar com o Jaime, né? É. Olha isso, caraca, mano. O cara puxa o cara mais difícil do jogo, cara. Pô, sacanagem não, hein? Beleza. Vamos ver se vem com carta boa na nossa mão, né? Pô, já veio uma desgraça a minha mão. Lascou. É, se bem que o Sword of Revival Light vai nos ajudar, né? Ganhar 1.200 pontos de vida, filha da mãe, rapaz. O Merrick, ele tá com muita carta foda, cara, no deck dele. Muita carta chata. Ele tá com Nightmare Well, que é uma carta muito apelona, cara. Que eu usava no meu deck antigo. Que ela prende o monstro e fica tirando 500 pontos de vida seu. Cara, muito chato essa carta, velho. Ó, ele vai usar, quer ver, ó? Ele sempre seta. Aí, ó, usou. Nightmare Well. Cara, essa carta é muito arrombada, cara. Tá, ele setou uma carta. Deixa eu ver aqui o que ele setou. Calf Haunted. Tá, ele já mandou o Eclipse. E eu já tô com o... Dragon of Castle Souls. Olha, perdi 500 pontos de vida. E ainda tem o Jaime, né? Que fica invocando uns monstros cabulosos de 3.000 de ataque. Nossa senhora, já começou com o pior de todos, cara. Olha... Caraca, olha aí. Que isso, mano. Caraca, esse bicho é muito arrombado, cara. Vou tomar 3.000 na cara. Caraca, meu irmão. Como é que eu vou matar essa desgrama? E se eu não me engano, ele nega o efeito. Ele nega o efeito... Um efeito de monstro, eu acho. Beleza. Já veio o Cast of Dragon Souls aqui. Ah, eu não posso ativar agora, né? Tem que esperar um turno. Ah, vou colocar o Masquer de Dragon. Será que eu ativo logo, velho? Cara, eu vou ativar, velho. Na moral. Eu vou dar mole, não. Não vou ficar dando mole com esses caras, não, velho. Boa. Pelo amor de Deus, velho. Aí, voltou para o cemitério. Os monstros dele, os Infernoids. Agora lascou, porque ele pode ficar ativando o efeito infinito desse Infernoid Onunco. Cara, deck... Mano, deck de Infernoid, eu ia ter que montar um depois, hein? Parece bem apelão. Acho que se eu montar um deck de Infernoid, acho que vai ficar bem legal, hein? Ah, ele trouxe aí o Wyvern. Maravilha. Ih, ele vai invocar o Dragão Negro. Vai batalhar? Ah, é. Ele vai ativar o Cast of Dragon Souls. Isso, isso. Bane o Eclipse. Bane o Eclipse. Boa, garoto. Ele vai ter o Nightmare Hell. Ih, ele negou o efeito. Que animal, velho. Ah, ele vou com a especial. Boa. Caramba, que animal. O cara negou o efeito com o Monco. Caraca, muito burro, mané. O cara negou o efeito do Dragon Quest of Souls. Caraca. É, mas pelo menos destruiu, né, meu Dragon Quest of Souls. Aí é complicado, né, meu. Ih, invocou de novo. Ah, não. Vai banir tudo. Caraca, mané. Vai destruir meus monstros tudo. Filha da mãe, rapaz. Filha da mãe. Filha da mãe. Filha da mãe. Filha da mãe. Caraca, mané. Caraca. Agora fudeu. Agora fudeu, mané. Fudeu, mané. Caraca, fudeu. Ah, não. Tá com o Mirofossa, né? Ai, maravilha. Ai, caramba. Que susto, cara. Tá a minha vez. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cara, eu tenho isso aqui, velho. Eu posso resetar a minha mão, mas eu posso dar um dano nele ainda. Cara, se ele invocar alguma coisa muito violenta, eu posso até perder, mano. Será que eu fico na defensiva ou vou na ofensiva? Eu vou na ofensiva, vai. Se der errado. Se der errado, deu. Nightmare, não. Ah, não. Gravit Bike. Caraca, velho. Pior ainda. Pior do que o Nightmare Hell. E o Metal Reflex Slime. Como é que eu vou ganhar, cara? Como é que eu vou ganhar desse maluco, velho? Olha as cartas que o cara bota, velho. Que maluco chato, mané. Tá, o Griffith and Bind, pra quem não sabe, é uma carta que impede que monstros de 4 estrelas ataquem. Olha só, LV4 ou mais não podem declarar ataques. Caraca, velho. Como é que eu vou ganhar desse maluco, velho? Caraca, que cara desgraçado, velho. Ah, invocou o Bogey, né? Vai fazer pura nenhuma. Bora, Joey. Bora, Joey. Heavy Storm aí. Boa, Joey. É isso aí, garoto. Boa, jogou bastante, hein, Joey. Boa, boa. Esse bicho aqui, ele tem 3 estrelas, né? É por isso que ele pode atacar. Olha, ainda botou o Castor. Nossa, jogou demais, Joey. Boa, boa, meu garoto. Boa, isso aí. Vamos dar mole com esses caras não, Joey. Puts. O Void Expansion. Ele vai começar a invocar os Totens dos Infernoids. Nossa, veio a carta que eu precisava. Meu Deus do céu, não é possível. Caraca, não é possível uma coisa. Veio a carta que eu precisava. A exata carta que eu precisava. 3.000. Boa, moleque. Agora vamos ativar o Castor of Dragon Souls. Vou banir. O que que eu bano? Eu vou banir o Masked Dragon. Vamos botar o ataque aqui no Masked Dragon. 3.700. Boa, moleque. Vamos deixar essa carta virada aqui pro Joey. E vamos atacar essa... Benga. Boa, garoto. Um monte de 3.700 de 3 estrelas. Não pode fazer mais nada, meu garoto. Se lascou. O cara vem lá e... Rejeque, tá ligado? Rejequei. Ah, é. Ele fica enfocando esses Void. Ah, não. Mensagem de paz. Caraca, mano. Esse maluco é muito chato, velho. Agora eu não posso... Eu não posso declarar ataque com um monstro de 1.500 ou mais. Olha só. Um monstro de 1.500 ou mais não pode declarar ataque. Caraca, muito chato, mané. Eu preciso da Heavy Storm, velho. Não tem como. Eu preciso da Heavy Storm. Bora, Joey. Heavy Storm aí, velho. Nossa, boa, Joey. Caraca, jogou muito agora, Joey. Jogou muito, moleque. Jogou muito. Isso aí, isso aí. Agora ele vai trazer o... Com o efeito do Castle of the Dragon Souls, o Dragão Negro. Efeito do Morphin já. Boa. E se bem que não era uma boa ideia ter feito a mão do cara resetar, né? Quem vai com o Dragão Negro? Boa, garoto. Caraca, deu um dano violento na cara do maluco. Tem que tomar cuidado com o Merrick, porque ele ainda tem mais carta desse tipo, tá? Nossa, que duelo emocionante. Minha Nossa Senhora. Só mais 2.000, só mais 2.000. Só mais 2.000, só mais 2.000, cara. Caraca, velho. Que duelo difícil, mané. Botou uma carta virada. O que que foi? Ah, o Castle of the Dragon Souls. Boa, boa, boa. Vai ser triste se ele tiver aí um buraco negro, né? Pô, se ele tiver vai ser sacanagem. Ganhamos, ganhamos, porra. Tá, vou fazer o seguinte. Eu vou invocar o Dragão Negro. Cara, eu acho que eu não vou invocar nada não, hein? Eu só vou atacar e vencer, porque pode ser que ele tenha o torrencial tributo. Só vou atacar e vencer, mané. Ganhamos, cacete. Caraca, mané. Que duelo sofrido. Caraca. Caraca, o Glass of the Merrick é muito chato, hein? Putz grila. Cara, chato, mané. Beleza, então acabamos a campanha com o Joy. Maravilha, galera. Infelizmente o jogo tá em inglês, né? Porque a tradução não... O pessoal não traduziram a fala das outras campanhas, né? Só do iniciozinho. Então, beleza. Todo mundo aí. Parabéns, Joy. É isso aí. Venceu. Chutou bundas. Parabéns. Socou a cara do Seto aí, que é muito maluco da Copa. É isso aí, é isso aí, galera. E é o final da campanha do Joy. Agora vamos começar a campanha da Exizo. A campanha que eu mais quero jogar nesse jogo, cara. É isso aí. E o Joy finalmente deixou de ser um bostão, né? Agora tá consagrado, meu querido. Maravilha. Maravilha. É uma pena que eu não estou entendendo nada que ele está falando, porque... Está tudo em inglês. Mas beleza. Desbloqueamos aí o... Red FB Dragon, né? A skin. Uma nova skin dele. Boa. Zerado a campanha do Joy. Maravilha. Deixa eu pular tudo aqui, vai. Vamos salvar em cima aqui. E agora vamos iniciar a campanha com a Exizo. Eu vou mostrar o deck... Faz aquele mesmo esquema, né? Eu vou mostrar o deck para vocês. Da Exizo. E no próximo episódio ele já vai estar todo mudado, tá, pessoal? Vamos nessa. Vamos montar um deck para mim e para ela. Nossa, ainda bem que eu consegui vencer, cara. Eu não ganhava mais duela contra esse maluco. Vamos lá. E olha só. Três campanhas zeradas. Só tá faltando agora a da Exizo e da May Valentine. É isso aí, galera. Então vamos com a Exizo aqui. Bom, o deck da Exizo, como vocês já sabem, é deck de Necro Valley, né? Ou melhor, deck de Grave Keeper, né? Guardiões da Tumba. E dessa primeira campanha é o meu deck preferido, tá, pessoal? É o meu deck preferido, é o dela. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O deck do parceiro. Próximo episódio eu vou montar o deck dela, né? Vou dar uma modificada. Mas por enquanto eu só quero mostrar para vocês o inicial dela, que é esse aqui, ó. Temos aqui o... É, Grave Keepers. Grave Keepers. Grave Keepers. Guardiões da Tumba. Infelizmente essa carta aqui não dá para tirar, né? Na verdade eu só queria tirar uma, mas como é a carta especial... Necro Valley também. Eu não vou tirar Necro Valley de jeito nenhum. Então vamos lá. Primeiro eu começo aqui com... Deixa eu dar uma organizada aqui, que... Vai ficar mais de boa. Então temos aqui esse Grave Keeper. Temos aqui o Asylum. Três comandos. Esse comando é muito bom, porque... Eu posso descartar ele e pegar um Necro Valley. Aqui tem esse aqui. Tem um Guard, que é muito bom também. O Eretic. Nobleman. A melhor carta desse... De... Grave Keeper, tá? Esse Nobleman aí. Com certeza vai vir três para o meu deck. Porque esse Nobleman aqui, ele chama qualquer carta de Necro Valley do seu deck. Que tenha... É, qualquer carta em modo de defesa que tenha Grave Keeper no nome. Então a gente vai usar para chamar esse maluco aqui, ó. Visionary. Temos aqui a Grave Keeper Priestes. Isso aqui é muito bom também. Ela dá 200 pontos de ataque e defesa para todo monstro tipo Grave Keeper que tiver em campo. Muito bom. Esse Recruiter aqui já é um bostão. Eu acho que... Não vale a pena colocar ele no deck, não. Eu vou tirar ele. Xamã. Xamã também é muito boa. Muito boa. Ela ganha 200 de defesa para cada Grave Keeper no cemitério. Caraca, é muito boa essa galera. Tem esse aqui que ele está dando perfurante. Eu vou tirar ele do deck. Ele não é muito bom não. O Grave Keeper Spy. Um dos melhores Grave Keepers aqui também do jogo. Porque ele chama um Grave Keeper com 1500 ou menos de ataque, tá ligado? Eu vou usar ele para chamar essa mina aqui, ó. Ou ela ou... Tem outra carta aí que tem menos de 1500 que é muito boa. Ah, a Xamã. A Xamã. Ou ele ou a Xamã. Ou ela ou a Xamã. E finalmente o Grave Keeper Visionary. A melhor carta desse deck aqui. Que o efeito dele é muito bom, cara. É muito bom mesmo. É, ele ganha 200 pontos de ataque para cada Grave Keeper no cemitério. E quando... Se ele for destruído, eu posso descartar um Grave Keeper da minha mão e evitar a destruição dele. É muito boa, cara, essa carta. É muito facinho de invocar ele também, tá? A gente vai invocar ele com a Xamã. Olha lá, a Nobleman, essa aqui. Temos aqui o Dark Holy. O Grave Keeper Stereo também é muito boa essa carta. O Hidden Temple of Necro Valley também é muito boa. Tem efeito muito foda. Vamos ficar espaço Tifton. O Necro Valley, né? Não podia faltar. Ele dá 500 pontos de ataque e defesa para todo tipo... É, para todos os monstros Grave Keeper, tá? Essa carta aqui eu acho que já não é muito boa. Royal Tributo. Eu não lembro se... Eu vou deixar ela no deck. É porque eu anotei o deck aqui, tá? O deck que eu vou montar no próximo episódio. Essa aqui é muito boa, cara. Essa carta é excelente. Eu esqueci o efeito dela, mas é muito boa. Ah, ela nega. Ela nega o efeito de... De um monstro, né? Ela nega alguma coisa. Alguma coisa assim. Temos o Heat of Spirit. Essa aqui também é muito boa. Então, galera. Esse é o deck da Exizo. Lembrando que no próximo episódio, né? Eu vou montar o deck dela desde o início. Eu vou remontar, né? E o meu também. Então não percam aí no próximo episódio. Que a gente vai estar fazendo um torneio. Para poder testar o deck dela, né? Muito bom o deck dela. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Valeu a todo mundo que acompanhou o episódio. Se você gostou. Se inscreve aí no canal. Valeu e fui.